Eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem até a mim. Eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu te amo, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu sou grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu te amo, sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas, eu Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata, eu estou tão feliz e grata agora, o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. Agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. Agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. Agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. Agora, o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. Eu estou tão feliz e grata agora. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de várias formas. Eu te amo, eu sou grata. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri